A cidade de Utopia está em um perigo iminente Desde que alienígenas começaram a aparecer na cidade e até explodiram a base do meu amigo e depois da minha, tudo só piorou E com isso em mente, eu comecei a levantar a grande muralha de Utopia para nos proteger Porém, o que eu não imaginava é que a nave alienígena ia aparecer de novo E o pior, em cima da cidade Eu e meu amigo Apu temos um plano para derrotar essa nave e proteger a cidade Mas antes, eu preciso evacuar a cidade para se preparar para esse grande perigo que está vindo Então se você quer saber o que vai acontecer, é muito importante que veja o vídeo até o final E se inscreva Desde que a cidade de Utopia entrou em perigo, muitas coisas aconteceram E muitas pessoas estão perdidas precisando de informação Como por exemplo, o Carlin que veio falar comigo Oi, LG Oi, Carlin Oi, pode entrar, pode entrar Estou reformando aqui a prefeitura, estou colocando umas cadeiras mais novas Olha, LG, eu fiquei dois dias para entrar aqui, mano E o que está acontecendo? A sua base foi destruída e agora tem meio que uma muralha aqui do lado de fora O que está acontecendo aqui na cidade? Então, a cidade meio que está em estado de calamidade, Carlin Estão invadindo ela A nave alienígena apareceu, explodiu a minha base inteira E eu estou com medo que eles voltem para a cidade O Delete colocou uma foto lá que a nave investigou aparecendo no topo da cidade Que eu não sei se é verdade ou não, mas eu estou fazendo uma muralha para defender tudo Mano, a alienígena invadiu a cidade? Você está falando sério? Sim, cara, eu não sou tão bom para explicar isso Acho que a melhor pessoa é o Delete, cara Mas saiba que você vai ter que abandonar a sua casa, Carlin Que minha casinha, cara? Eu não queria nem se a gente lutar contra eles A gente pode lutar contra eles, mas o perigo é iminente, Carlin Você tem duas opções Ou você faz uma casinha para você morar aqui E mora em algum local aqui na cidade Dentro da cidade, dentro da muralha Ou você fica isolado lá para fora Mas se está lá fora, não entra mais Ah, peraí, a minha casa vai ficar tudo lá de fora da muralha? Sim, eu não vou colocar a base de ninguém Só a cidade vai ficar dentro da muralha Meu Deus do céu, véi Então lascou, o LG, lascou, véi Não, mano, todo mundo que quiser ficar na cidade Eu vou fornecer coisas para poder morar, para poder ficar seguro e tudo mais, mano Agora a prioridade é salvar os mais fracos Tem muita pessoa que não consegue se proteger, Carlin Sim, é verdade, não, você tem razão Mas então você falou que o meu irmão lá, o Delete, ele pode saber mais sobre os alienígenas? É, ele é a melhor pessoa para responder essa dúvida sua, Carlin Então eu vou lá, véi Mas enquanto sua casa, e agora? Você está sem casa? Bom, eu sou prefeito, né? Eu posso morar na prefeitura É, eu vou terminar de reformar aqui e morar aqui, cara Ah, boa, boa ideia, véi E tem bastante espaço, né? Dá para também, sei lá, eu morar aqui com você, né? Dá, quem precisar pode morar aqui, né? Você faz uma salona aqui para todo mundo Tem um espaço do tribunal ali, tem espaço para todo mundo, cara Ah, que legal, véi Minha prioridade agora, mano, é simplesmente levantar essas muralhas aqui, ó Vem para cá para você ver que legal Deixa eu ver, deixa eu ver Você só fez um pedacinho, parece? Foi o Jonathan e o Drill, da concessora que fizeram, não foi ou não? Ah, ótimo, você Colocaram um pedaço da muralha ali já para eu ver se estava gostando Eu gostei e daí eles vão colocar mais aqui Aparentemente, eles falaram que é muito fácil fazer essa muralha Porque é tipo um bloco sólido, né? Um molde Só joga um cimento dentro Então, mano, eu vou espalhar em volta da cidade toda para proteger Caraca, vai ficar muito protegido, véi Pena que a minha casinha vai ficar do lado de fora, véi É, mas aqui não tem como, cara É muito caro para fazer tudo isso aqui E a prioridade é a cidade, mano Não, verdade, véi Mas então, LG, eu vou lá conversar com o meu irmão lá, véi Para saber o que está acontecendo, véi Beleza, Carlinho, boa sorte Estava precisando, estamos aí Beleza, igualmente, viu? Mano, o Carlinho é meio doido, né? Acho que você vai falar com o Delete, ó Por sinal, eu comecei aqui, ó Reformar todo o tribunal, né? Já que a gente vai morar por aqui Eu acho que é legal deixar tudo bem mais atualizado Então, eu troquei os bancos, o carpete, iluminação Estou deixando tudo bem mais atualizado, né? E eu ouvi uns barulhos estranhos Ô, Delete Oi, olha, gente O que está acontecendo aí? Não é para você ficar bravo comigo, não, viu? Você falou que era para nós morar aqui Eu fiz uma barraca para mim Ô, ô, meu Deus Você está morando aqui? Eu vou morar aqui na frente da prefeitura Você está fechando toda a cidade Ou eu vou ficar aqui perto de seis? Tá bom, tá Eu vi que você ia fazer uma casinha, mas beleza Vou levar a murta, não, né? Não, uai Achei estranho Bom, se precisar aqui dentro Eu acho que tem alguns blocos Você pode pegar também para ajudar Mas, ó, Delete Fala Como a gente vai Eu não sei por quanto tempo vai ficar Essa loucura, essas muralhas, essas coisas Se você, por agora, por agora fica na barraquinha Mas se puder, mano Pega com o espaço da cidade E faz uma casinha para você Normalmente um terreno que você sem não, não é? Isso Como eu estou gastando muito dinheiro para fazer as muralhas Você ainda tem que comprar pelas casas Mas as casas vai custar 25 O que é bem mais do que a gente ganha no nosso salário, né? Então tá tranquilo, né? 25 reais para fazer uma casinha? Sim, mano Bem mais barato que uma loja, né? Nossa Depois eu vou fazer então Talvez amanhã Ah, faz uma casinha bem curtinha Só você ver onde aqui não vai ter loja E onde você perceba que não vai ter uma muralha E faz Tá, combinado, Tony Mas por enquanto eu vou ficar aqui na minha barraquinha, tá? Mano, tá em casa Estamos tranquilos, mano Apesar de água tem aqui, tá bom? Bom, meu Deus Quanta coisa Tem até uma barraca do Carlinho ali agora, né? Bom, de qualquer forma, como vocês podem ver Eu tô dando uma boa reformada aqui em tudo E eu tô pensando em espalhar várias camas aqui Pra quem ainda não tem casa na cidade Poder ficar aqui pra pra sair de ficar evacuado Ficar em segurança, né? Na realidade O motivo disso é bem mais perigoso do que vocês imaginam Como vocês podem ver lá no começo do vídeo Eu ainda tava com a minha roupinha normal Porque eu tava descansando Eu não tinha botado a roupa de prefeito Eu tinha nem acordado ainda Não foi só o Oi pra vocês que eu fiz assim O apoio veio falar comigo muito cedo E não era coisa boa como sempre LG, LG Oi, oi, oi Mano Que isso? O que que tá rolando na cidade, LG? Ah, tô reformando aqui Tá com uma sopa Tá com todos os blocos Tava os blocos velhos, feia Tava os blocos bonitos Mas por que eu não tenho a sua roupa? Não, a nave, LG A nave Ah, não, a pô De novo? Mano, ela tá em cima da cidade, LG Mano, a gente precisa lidar com isso Tá, pera Calma Por que você tá assim? É uma longa história Mas eu tô bem Ó, o que que aconteceu com a tua base? Foi os alienígenas também? Sim, eles explodiram a minha base Igual a sua, cara É por isso que eu tô morando aqui na cidade agora Pera, você tá morando aqui? Inclusive, o que que é essa muralha? Meu Deus, velho Eu saio um dia de utopia Já volta esse caos Então, cara Não paro de invasão alienígena Problema, tudo Eu vou botar uma muralha em volta da cidade toda E todo mundo que quiser viver em utopia Vai ter que morar dentro da cidade Mano, entrou, ficou Saiu, não entra mais, cara Não tá dando mais pra gente ficar Tendo esses problemas, sabe? Eu quero a segurança do povo Tá, 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 tá Mas, ó De nada adianta você pensar em solucionar o problema do povo Se tiver essa nave voando ali em cima, né? É, isso é fato Qual que é a sua ideia pra gente lidar com isso? Entra lá dentro Pera, agora? Agora? Mano, eu acho que é a melhor opção, LG Ó, olha só O que que acontece Eu tenho a Atena A Atena tanca todo o dano que eu levo Inclusive, eu só tô vivo aqui por causa disso Tá, mas você acha que isso realmente é uma boa ideia, cara? Mano, eu não tenho outra opção, LG Eu tava pensando em explodir a super nova aqui na cidade Tentar convencer o carinha da loja de TNT a vender aquela dinamite Mas, assim Cara Eu acho que entrar lá dentro Eu consigo acabar com a nave por dentro, velho É, por dentro seria mais eficaz Porque se fosse uma TNT Podia machucar todos os moradores da cidade Fora que abaixo da nave, cara Tem o correio Ou a loja da porra Que vai acertar as pessoas Então, tem um problema, LG Você vai ter que evacuar a cidade Porque, digamos que eu consiga derrubar a nave Ela vai cair É, faz sentido Faz sentido Tá, você acha que consegue alertar todo mundo da cidade Pra vir pra cá? De repente aqui pra prefeitura, mano Abriga todo mundo na prefeitura Tá, beleza Eu faço isso Isso é tranquilo Eu vou evacuar a cidade E você então quer ser o responsável Por entrar lá e se arriscar Mano É a única escolha, LG É a única opção, cara Não tem outra opção, velho Eu entro Tento, sei lá Achar alguma forma de derrubar Ou counterar o que eles estão fazendo Porque, pensa comigo A nave Ela simplesmente veio pra frente da cidade E não atacou Ou seja Ela tem um tempo Até recarregar aquele míssel Que ela dispara É, faz sentido Eu acho Quer saber, Apô? Lógico O que faz, LG? Porque ela saiu da minha base E também demorou pra vir pra cá Apô, a cada segundo Que a gente perde conversando aqui Eles são segundo Que eles estão preparando A próxima explosão Você quer levar a minha espada Ou não precisa? Eu quero Você me presta? Tá Leva ela e toma cuidado Você sabe onde o house tá? Eu não vou entrar simplesmente Lá dentro do Duny-se Eu acho que eu precisaria De uma ferramenta de, sei lá Invisibilidade Talvez um daqueles charme De ficar pequenininho Mano, procura Procura o house lá nos hotéis Procura nos hotéis Ou perto da igreja É, tem os hotelzinhos Perto do Pedro Ou na igreja Que ele fez na igreja Ele pode estar lá Tá bom, cara? Tá, tá Beleza Valeu, LG Bom, como vocês viram Aparentemente o Apu Vai invadir a nave Ele vai olhar alguma coisa Tanto que tem até um pilar de terra ali Eu acho que isso explica algumas coisas Bom, eu preciso falar com o Jonathan Com o Drill Pra saber se eles vão terminar Essa muralha logo, mano Essa é uma das coisas Mais legais que a gente já fez E que vai ajudar muito A proteger a cidade O único problema É que ela não protege por cima, né? Mas se o Apu conseguir destruir Aquela nave, mano A gente vai estar feito daí Eu posso fazer uma cúpula também Depois por cima Mas eu vou ver ainda Na real, o Drill nem tá na loja Ele deve estar trabalhando, né? Tá bom, eu vou deixar ele limpar E depois eu vejo isso, então Eu acredito que ele deve estar trabalhando Pra fazer mais moldes Porque muitos trabalhos Fazer as curvas dessas barreiras Tá, quer saber? Vamos ligar pro Pedro Alô, ele que? Alô, Pedro Você já chegou da churrascaria? Já, mas eu tô vendo alguém aqui Peraí Onde você tá? Não tô te enxergando E aí, tudo bom? Oi? Oi, e aí, mano? E aí, cara O que você anda fazendo aqui Pra gente proteger a cidade? Então, eu tô com um plano Pra evacuar a cidade, Pedro Tanto que, como você pode ver Pera, pra que você quer evacuar a cidade? Porque todo mundo vai embora? Não, pera Evacuar o contrário Evacuar o contrário Evacuar o contrário Então, eu quero evacuar o contrário A cidade Tá, entendi Então você quer sugar as pessoas Pra dentro da cidade É, é isso Bom, como você pode ver Eu tô levantando uma muralha Junto com o Jonathan Codril Em volta de toda a cidade Eu vou deixar de fora Todas as bases Porque eu não tô nem aí pra elas O meu foco como prefeito É sempre proteger a cidade, correto? Não, eu concordo Inclusive, ainda bem que a minha casa Tá dentro da cidade agora É, e ainda bem Porque a sua casa tem várias casas E a pessoa pode morar, né? É novo ganhar dinheiro com isso, hein? É uma boa, né? Como você pode ver, Pedro Olha, o Carlimba Toma barraca aqui O Delec também E eu acho que Provavelmente todos os moradores E a galera que trabalha Na cidade e não tem casa Vai acabar se mudando pra cá Eu tô pensando Até em colocar várias camas aqui, ó Tá, é uma boa Porque daí pelo menos A gente consegue umas moradias provisórias Enquanto a galera Não mora aqui É, então Por causa que Querendo ou não Conforme eu for crescer na muralha Vai demorar um pouco ainda Então por enquanto O pessoal consegue entrar E você da cidade Mas depois disso Ninguém entra E ninguém sai Então se você sair Você não volta Apenas com autorização E com o nosso avião, né? Ah, sim, verdade Inclusive o avião A gente tem que colocar em outro lugar O que você acha De a gente pôr aqui perto, ó? É um lugar que ainda tá tendo espaço É, realmente, né? Eu acho que é um local bom, né? A gente não precisa de espaço Não, grande assim Pra gente zarpar É, dá pra ser um aeroporto Mais na diagonal Por causa que tem aquele Aquele negócio do house ali, ó Ou, mas na verdade Pode ser aqui do lado Da prefeitura, ó Se liga É, só depende de como For puxar a muralha, né? Tem que ver com o John Como eles vão fazer a muralha Nessa parte É, qualquer coisa Se der espaço Dá pra gente fazer um aeroporto Mega longo Até o banco ali, ó Sabe, tipo, daqui pra cá Ah, assim, é uma boa Então, outra coisa Que eu tava querendo ver com você É, você ainda não conseguiu Armadura pro povo, né? Ainda não Na verdade É justamente disso Que eu preciso falar com você Eu preciso pegar o avião E ir pra Vila do Gelo logo Porque só lá Que tem os materiais Pra não fazer a armadura Igual do Night Tá bom, pode pegar Se faltar combustível Pega no poço Sem pagar e tá tranquilo, tá bom? Vamos fazer o seguinte, ó Você vai continuar Atrás das armaduras E se você ver alguém da cidade Fala pra pessoa Que ela pode ficar lá Lá na prefeitura Você explica mais ou menos A situação Mas eu vou tentar fazer Todo mundo ir Ainda hoje Pra lá Pra ficar em segurança, cara Tá, certo, certo Eu vou distribuir depois Quando eu conseguir chegar É, eu não sei se você sabe Mas apareceu uma nave ali Então, eu vi Eu tô preocupado Porque eles demoram um tempo Pra agir ainda O Apu Se voluntariou A entrar lá E atacar Por causa que ele tem Uma armadura muito resistente E ele levou a minha espada De dano infinito também E aquela torre de terra ali Será que o Apu já foi? Por isso que eles não estão atacando? Então, existe essa possibilidade, né? Se você pera pra pensar Demorou uns certos dias Até o ataque da base dele Pra mim Então, talvez tenha que recarregar o raio? Talvez Eu não sei Eu acho que é legal Conversar com o Apu sobre isso Porque Eu realmente tô achando estranho O comportamento deles Quando eu vi A nave aqui se aproximando Eu falei Meu Deus Acabou, acabou, acabou Tudo Mas eles estão demorando muito tempo Pra isso acontecer Então, eu acho que tá recarregando O raio deles E é uma coisa lenta Porém Ainda surge a seguinte coisa Com a muralha Tendo pronta Existe um mundo Que as naves Ou não vê a gente Ou nada mais Ataca a gente Porque, né? Vamos ser sinceros Que não Alien é um dos problemas Que a gente teve, né? De vários Sim, é verdade Então, e após a muralha Eu quero ver alguma coisa Pra proteger a gente por cima Então, primeiro dos lados Depois por cima, tá ligado? Certo, certo Tá, vamos ver depois Com o apoio E o que ele já fez Pra resolver nossos problemas Ah, sim, sim Eu tinha que falar uma coisa com você Agora que eu lembrei Meio que tudo que eu tinha Na real Eu não sei nem por que eu ando Com esse controlinho Mas era o controle do meu sistema de baú Mas eu nem existe mais O sistema de baú E é verdade, né? E agora? O que você faz com ele? Então, pode jogar fora Tem uma lenteira ali Mas é que era o seguinte Eu precisava fazer várias camas roxas, né? Pro pessoal poder dormir na prefeitura Eu não tenho lã Nem corante roxo, nem item Ah, mano Vai lá no meu apartamento Que lá tem bastante, velho Tá, então eu vou pegar lá Então, Pedro Mas será que nós falamos, então Fechou? Beleza, fechou Tá bom O apartamento do Pedro Eu acho que não é o banheiro unissex, né? Não É o apartamento 1 Eu acho que é assim É, é Tá, essa é a senha, né? Esse bom Nossa, o bom do Pedro Que tem muita tralha, mano Peraí, tem alguma organizada aqui? Deixa eu ver Peraí Roxo Tem Uma cama roxa só Não, peraí Deixa eu ver se tem alguma tábua aqui Se bem que aqui tem um saco de dormir, né? Eu acho que o saco de dormir Vai funcionar melhor nesse caso Vamos fazer saco de dormir mesmo Agora a gente vai levar eles Lá pra dentro da prefeitura Vamos começar a chamar todo mundo Nossa, como essa lua é bonita, né? Enfim E depois O povo vai poder ficar em paz aqui Conforme eu vou trabalhando Pra melhorar a cidade Na realidade Vou colocar todo mundo aqui por enquanto Que é o local que tem Mas depois a gente vai um local melhor Prontinho Temos várias camas As únicas pessoas Que eu vou deixar isenta De vir morar por aqui Vai ser Os policiais Porque eles precisam Por ter a cidade, né? Bom, então Vamos lá chamar todo mundo Vamos começar pela Pok Por caso que querendo ou não Ela já passou por muita coisa Desde aquele incidente do mundo invertido E eu tenho certeza Que ela deve estar preocupada E tensa com o que pode acontecer Ó o Bial ali, ó Pulando entre as lojas É, quando eu não tenho o que fazer Nessa situação A pessoa como é que fazer, né? Legal, vamos Vamos falar com ele Peraí Boa tarde Bial, desce aqui Vem cá, vamos conversar Desce aqui Ô Bial Oi, oi, oi Cara, é Tu pode abandonar a sua casa? Abandonar a minha casa? Tipo, do nada assim? É Digamos que Com essa ameaça alienígena E todas as outras ameaças Que a gente tá tendo toda hora A cidade não é mais um local seguro E pra torná-la segura Como você pode ver Eu tô fazendo muralha Em volta de toda a cidade E no futuro Eu quero tampar Até a parte de cima Ah, eu imaginei Que fosse você Que tinha feito isso aqui E você percebeu Que a nave Tá aqui em cima de novo É Essa parte O Apu Tá tentando cuidar pra mim E depois eu vou resolver Eu acredito que essa nave Ela não consegue atacar Toda hora que quiser Porque ela demorou muito Pra depois que explodir A base do Apu Explodir a minha Então a gente tem um tempinho Pra trabalhar com isso Mas enquanto isso Eu quero muito me focar Em proteger toda a cidade E daí a regra é o seguinte Que eu tô impondo Ou você fica na cidade Ou você fica pra fora Ninguém entra E ninguém sai E é por isso que eu tô te convidando Pra vir morar aqui na cidade, Bial Ah, tudo bem, LG Porque assim Eu não sei se você conhece Esses blocos aqui, ó Que dão pra guardar Bastante coisa, sabe Ah, sim, sim Eu tinha uma espada Uma farm nesse local Então Eu coloquei as minhas coisas Primordiais lá dentro, sabe Então eu posso abandonar Minha casa sem problemas Cara, então faz o seguinte, mano Você pode pegar um colchão Na prefeitura lá Ou pode fazer uma barraquinha Ou no futuro Depois eu ajudo todo mundo A fazer uma própria casa aqui, tá bom Mas por enquanto, mano Tenta ficar pela cidade, tá bom Tá bom É bom que a gente une forças Contra esse negócio aí, né Que eu nem sei o que é São os alienígenas Mas enfim, ó Se você tem alguma coisa Pra fazer fora da cidade É agora Eu vou continuar construindo a muralha E assim que ela estiver pronta Daí está totalmente selada a cidade, tá bom Tá bom Eu acho que eu nem preciso mais sair, LG Obrigado então por me avisar E se você precisar de alguma ajuda Pode contar comigo, tá Fechou, cara Vou lá falar com o povo da cidade Tchau Tá bom, valeu Tá Oi, Ana Boa noite, tudo bom Então Eu acho que você já está ligado De tudo que está rolando Desde com essa nave alienígena E com as muralhas da cidade, né Eu não sei muito bem Onde você e todo o resto do povo Que trabalha aqui na cidade mora Mas eu estou convidando vocês A morar lá na prefeitura Com tudo que está acontecendo Meio que Vocês não tem como sair Ou voltar da cidade Eu não sei nem se vocês saem Ou voltam da cidade Mas eu estou fazendo um local Pra vocês ficarem seguros, tá bom Então por favor Não saia da cidade E você já tem onde ficar agora, tá Bom, vou avisar o resto do povo Oi, Pock, tudo bom Então Eu queria falar com você Uma coisa muito importante E aí, Jonathan Tranquilo, cara Eu tenho que falar Uma coisa muito importante pra você Alfredo, é o seguinte Eu preciso te falar Uma coisa urgente Jaiminho, Jaiminho Boa noite, mano Desculpa interromper o seu trabalho Mas a gente precisa conversar E é muito importante Beleza Passou um tempo legal já Algumas pessoas já estão vindo pra cá Nessa primeira noite Eu acho que na segunda vai vir mais Ó Temos ali o Jonathan O Alfredo A Ana A Pock estão juntos ali O Jaiminho Depois eu tenho que arrumar Algumas coisas Eu coloco o Pedrinho Pra trazer uns hambúrguer Umas coisas pro pessoal comer E é isso Bom, pessoal Vocês podem usar a prefeitura à vontade Fiquem bem Que agora eu preciso terminar a muralha Tá bom Até depois